A apresentação do trabalho de conclusão de curso varia conforme a área de conhecimento. No caso do design, os alunos têm que expor seus projetos ao público. O resultado é uma amostra de criatividade e bom gosto. Caixa de leite, pote de sorvete, entre outras embalagens plásticas, compõem o trabalho dos alunos do curso de design realizados ao longo do semestre. Lúcio José Patrocínio está no sétimo período do curso e criou uma cadeira com 100% de madeira e sem nenhum parafuso. Eu desenvolvi uma cadeira que ela tem por base a maneira do Sérgio Rodrigues de fazer, que só tem madeira, não tem outros materiais. Ela é 100% de madeira e ela é baseada também na matéria do professor Tai, de biônica, que é estudar as plantas e os animais para descobrir novas formas. Então eu utilizei a formiga, uma formiga brasileira que só tem no Nordeste e eu estudei as patas traseiras dela e a parte posterior da formiga é exatamente a pessoa sentada. Ao longo dessa semana e até o começo da próxima, os trabalhos dos alunos do curso ficarão expostos na marcenaria de design na área 3 da PUC Goiás. São banners e objetos que fazem parte desses trabalhos. O que não faltou foi criatividade. A exposição foi toda planejada pelos alunos em parceria com os professores. A maior importância é que os alunos conseguem entender o que é produzido aqui dentro. Então os alunos que estão no primeiro período gera expectativa para eles o que eles vão fazer futuramente. Eles têm uma ideia maior do que o designer produz. E os alunos que já estão mais à frente no curso, eles conseguem também ver a própria produção, ver o que está vindo, como os novos alunos estão produzindo. Então você consegue ter, tanto no aspecto colaborativo do planejamento, quanto na montagem final, você consegue ter um panorama do que o curso de design produz. O Lúcio fica feliz em ver o trabalho que desenvolveu exposto para outras pessoas. Afinal, é uma oportunidade de apresentá-lo e também de ajudar outros alunos que estão no começo do curso. Para os alunos é interessante, porque ver o que o outro está fazendo, ver as oportunidades que há, os tipos de produtos que podem sair, é interessante. Principalmente para os que estão entrando agora, podem ver o que está sendo feito e já focar. Obrigado. 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 Obrigado.